Fala galera, tudo certo? Eu espero que sim, aqui tudo tranquilo e esse é mais um Diário do Motociclista. Eu sei que vocês acharam que não ia ter mais, mas sim, ele só ficou um pouco esquecido. Mas como ele não aborda nenhum tópico pontual, eu faço ele de acordo com o meu humor. Ah, me deu na cabeça, hoje eu vou fazer o Diário do Motociclista, é um tema que eu até gosto de fazer, que é mais livre e tal, é mais solto, digamos assim, mais leve, né? E aí eu ligo a câmera e faço. Ontem fez uma semana que eu caí de moto, quem não sabe ainda no penúltimo vídeo foi eu falando sobre isso. Algumas pessoas perguntaram como é que ficou a moto, depois que eu caí, né? A moto ficou tranquila, do lado esquerdo amassou um pouco o protetor de motor e carenagem, que foi o que protegeu bastante a moto. Raspou pisca, o manete, o punho e o espelho, mas foi só raspado, não quebrou nada. Então é só basicamente botar no lugar o protetor de motor ali e pintar ele, só pra não ficar enferrujando, não ficar exposto o ferro, né? E colocar no lugar. E aí tá tudo certo, eu acho. Os machucados já estão bem melhores, já quase não sinto dor, um pouco de dor no braço e no joelho, que foi onde machucou um pouco mais, né? Que foi pro lado que eu caí. Mas já tá tudo tranquilo. E também eu queria convidar a galera que é inscrita no canal e ainda não segue lá no Instagram, direto eu posto coisa lá no Instagram, posto foto de passeio, alguns passeios até que eu não gravei vídeo, algumas coisas antigas e tal. E lá eu consigo ficar um pouco mais ativo, né? Porque é só foto, não tem a produção do vídeo, não tem que editar, nada. E também como lá eu tenho conteúdo que eu ainda não postei no Instagram, muita coisa eu posto de conteúdo anterior, né? Então convido vocês, quem ainda não seguir lá no Instagram, entra lá, Moto Aventura RS, é o mesmo logo do YouTube. E convido vocês a acompanhar por lá também, beleza? Lá eu aviso também quando sai vídeo. Quem gostou do vídeo, se puder deixar um like, eu agradeço. Não for inscrito ainda, se inscreve no canal. E quem não gostou do vídeo, se quiser deixar um dislike, tudo bem. Mas também peço que deixe um feedback nos comentários, pra dar uma dica aí do que eu posso melhorar, beleza? Então é isso, dá uma olhada também nas playlists, aventura, que é os passeios que eu faço, dicas, sejam dicas sobre moto ou sobre a Teneria 250, que é a minha moto atual, e diário do motociclista, que é pra onde esse vídeo aqui vai, beleza? Então é isso, e até o próximo vídeo. Valeu, fui!